Lá, Ele está presente aqui, nesta noite. Bem, nós vamos estar lendo a Palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Glória a Deus! Santo, santo, é o nome do Senhor, nosso Deus. Por isso, pastor Zé Raimundo, ficamos felizes, ficamos maravilhados de ver aqui a obra que os irmãos empenharam, que Deus tenha nos ajudado, e aqui já está aí debaixo desse teto, cultuando e adorando a Deus para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Somente o versículo 7, 8 e 9. Bem, glória a Deus! Só que os irmãos estiverem encontrados, é só dizer glória a Deus, que nós estamos prontos para estar lendo a Palavra do Senhor. Como a irmã falou, os dias hoje estão muito quentes, mas tudo isso nós entendemos que é cumprimento da Palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Glória a Deus! Santo, santo, está ali também o irmão Geraldinho, graças a Deus. Eu creio que ainda deve estar faltando mais irmãos, mas tudo é no tempo de Deus. Amém? Amém! É, 16, verso 7, 8 e 9. Aleluia! Glória a Deus! E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiramente é justo, são os teus juízes. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que ele abrazasse os homens com fogo. E os homens foram...